Olá pessoal, eu me chamo Vitória e nesse vídeo eu venho falar sobre o aplicativo UniTV. Venho dizer pra você se o aplicativo UniTV realmente pega tudo, se funciona, tá? Eu testei ele, venho dizer toda a verdade, contando aqui a minha experiência, o meu depoimento sincera, tá? Vou ser sincera com você, então veja o vídeo até o final que eu tenho informações importantes pra passar aqui, tá? E pessoal, o aplicativo UniTV, ele é um aplicativo aí gratuito, né, no qual você consegue estar aí utilizando pra ver séries e filmes e tal. Porém, pessoal, eu vi que também tem a versão paga, né, no qual você pode estar aí contratando, né, lista de fornecedores aí com fornecedores de IPTV, que é o sinal que funciona dentro do UniTV, eu testei a versão gratuita e não curti muito, já começou a me incomodar bastante pelo fato de ser muito limitado. Eu tinha, aí no caso, visto outro vídeo de outras pessoas, né, mostrando ali que era bem atualizado, que tinha filmes que tinham acabado de sair do cinema, enquanto o UniTV não tinha saído nada, tinha coisas de mais de três meses sem atualização, né, E com o tempo, pessoal, também comecei a ter problemas de travamento, porque como o sinal IPTV, o IPTV, ele é muito, muito, muito utilizado aí pelo pessoal. Então, muitas vezes, a pessoa utiliza desse gratuito, né, muita gente entra no mesmo tempo e começa a dar aquele travamento. E comecei a ter problemas sérios com travamento, tá? O sinal P2P, na verdade, é o ideal, é o melhor, né, pra você conseguir não ter esse tipo de problema, pelo que eu pesquisei, é o que eu venho utilizando. E, pessoal, os problemas que eu tive foi esse, eu achei muito desatualizado, também tive problemas aí com travamento, por conta do sinal de IPTV, que não é bom, tá? Então, você, eu acho que não vale muito a pena, na minha opinião, pra mim, não valeu a pena, tá? Eu resolvi optar por outra forma de estar tendo acesso a canais, séries e filmes, muito mais completo, mais atualizado, né? Eu acabei conhecendo, talvez, de vídeos, de indicações mesmo, muita gente indicando, muita gente falando super bem, vi muitas avaliações positivas, tá? Em relação, é como se fosse um card no qual você recebe ali o acesso no seu e-mail e você faz a instalação na sua TV, no seu celular, seja onde for, e ele é muito completo. Eu vi muita gente elogiando, assim, pessoal, muita gente mesmo, muita gente falando super bem, que pega tudo, tem muito, muito, muito canal, muita série, séries de todas essas plataformas. E outra coisa, você pagava somente uma vez, não precisava ficar pagando mensalidade, nada de ricoense, nada do tipo, tá? E você conseguia também ter mais de um acesso, né? Adquirir mais de um acesso. Por exemplo, você tem TV na sala e no quarto, você consegue adquirir dois acessos. E assim, pessoal, achei bem acessível, depois de ver muitas avaliações, eu adquiri e posso comprovar aqui pra vocês que realmente é muito bom. Inclusive, tô aqui com ele conectado na minha TV, tá? Eu vou passando aqui pra baixo pra vocês verem a infinidade de séries, filmes, realities, tudo a gente consegue ter acesso aqui em casa, tá? Pessoal, valeu muito a pena ver uma TV de cinema. Todo mundo que vem aqui em casa pergunta ao pessoal da família. Eu só não vou abrir mesmo os filmes pra vocês verem, porque não dá problema de direito, né? Mas vocês entenderam que realmente funciona, tá? Você consegue ter uma infinidade de canais, séries e filmes. Eu consigo ter acesso a tudo mesmo, tá? Sem pagar mensalidade, pagar uma taxa mínima somente uma vez. Pra mim, valeu super a pena, bem mais do que estar utilizando, né? Esse outro que eu falei aí pra vocês. E, pessoal, a única coisa que eu quero falar aqui pra vocês, né? É que é muito fácil de instalar. Se você tá com medo de, muitas vezes, adquirir e não saber instalar, pessoal, eu instalei em menos de 5 minutos. Muito tranquilo, tá? Lá eles ensinam. Por exemplo, você tem uma TV de tal modelo, de outro modelo, de outra marca. Eles ensinam pra cada uma, pra cada tipo... Se você quer conectar no celular, eles ensinam bonitinho, tá? Todo passo a passo. Eu gostei muito, eu tô economizando bastante. Não tô tendo dor de cabeça, tá? Muitas vezes, esses... Às vezes, só dá dor de cabeça mesmo. Você não consegue ter acesso a nada. Vive travando. Esse aqui, um valorzinho mínimo que eu adquiri. Eu consegui ter acesso a tudo. E transformei minha TV numa TV de cinema, tá, pessoal? Então, eu vou deixar onde eu adquiri, aqui na descrição do vídeo, e fixar no primeiro comentário, caso você tenha interesse. Lá eu efetuei uma compra muito segura e recebi o acesso rapidamente no e-mail. Você faz a instalação e você consegue ter acesso a tudo que você precisa. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda nos comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.